A nossa preocupação são as mudanças operadas pelo novo Código de Processo Civil na admissibilidade dos recursos especiais e também referente à gestão dos recursos repetitivos. Nós estamos procurando uniformizar a admissibilidade na medida do possível e, ao mesmo tempo, também trabalhar em conjunto com os tribunais na gestão dos recursos repetitivos vinculados aqui ao Superior Tribunal de Justiça. Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos em tramitação em todo o Brasil. O STJ tem recebido anualmente mais de 300 mil recursos e isso distribuído por 33 ministros significa um número de praticamente 10 mil recursos, em média, para cada ministro. É um fator realmente de grande preocupação. E nós constatamos que boa parte desses recursos se referem a demandas de massa, demandas repetitivas. E, com isso, então, fazendo um bom trabalho com os recursos repetitivos, se consegue uma solução boa, um julgamento muito bom em um recurso e aquela decisão é replicada nas demais demandas.